Música Pela primeira vez, Vitória cediu o 27º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil. O evento reuniu grandes nomes do cenário político e judiciário nacional. Na abertura do Congresso, o governador do Espírito Santo participou de uma mesa de debate sobre controle social, transparência e políticas públicas. Durante os quatro dias de Congresso, será debatido a importância do Tribunal de Contas no desenvolvimento econômico. Temas como desigualdade social e aprimoramento da gestão pública também serão debatidos. Este evento é o maior encontro dos Tribunais de Contas do Brasil, que acontece a cada dois anos. E são debatidos temas de interesse da sociedade. Nós temos uma série de informações que a sociedade desconhece e que sabe que tem um órgão que pode cuidar para que as políticas públicas sejam bem aplicadas. Legenda por Sônia Ruberti